Glória a Deus, que maravilha Nosso Deus é fiel, mais vale uma alma do que o mundo inteiro e a sua riqueza, né? Convidamos muitas pessoas, pastor Adriano saiu nas ruas aí com carro de som, né pastor? Isso tudo vai valer para o dia do juízo Porque muitos ouvem e não dão crédito, é mais uma festa na assembleia E a gente está falando, é assim, Deus vai falar com você, vai lá Deus tem uma palavra para o seu coração Na rádio, o pastor Adriano falou várias vezes, né? Na rádio Monticião Então, meus irmãos, vamos continuar, né? Até que Cristo volte Eu sentia que enquanto os cozinheiros chegam aqui, né? Eu quero louvar a Deus com a igreja Amém? Pode? Vamos cantar unidos em amor? Aleluia! Vamos louvar a Deus com esse hino Né? Esse hino, Deus me deu e ele virou o hino do campo E na festa nossa da CIB O Espírito Santo falou É no meu coração, né? Para estar louvando com a igreja Não deixar de louvar não Porque muitos ainda não sabem Muitos ainda não conhecem Quem está vindo na sede pela primeira vez? Ontem nós fizemos essa apresentação Hoje Quem da congregação e está vindo na sede pela primeira vez? Tem alguém? Não, né? Ontem teve vários irmãos Graças a Deus por isso Nós vamos louvar ao Senhor Porque ontem também Deus sempre tem falado, né? Que nós precisamos andar em amor Suportando uns aos outros em amor Perdoando, não é? Até que Cristo volte Hoje, missionária A igreja está vendo um grande exemplo de superação na sua vida Com essa Elisipela Que dá muita dor Minha sogra Minha sogra teve E me disse A dificuldade que é A grande dor E a senhora aqui pregando Rindo A missionária é maravilhosa Porque ela faz a gente rir, né? Você glorifica e ri E a gente ri da risada dela Glória a Deus por isso, missionária Você é um exemplo de superação E a igreja está gravando isso Então vamos Os irmãos já chegaram aqui Entra aqui, irmãos Quero pedir a igreja ficar de pé Entra aqui, os irmãos cozinheiros Que trabalharam incansavelmente ali na cozinha Nós vamos louvar conhecendo com vocês aqui na frente Porque a igreja ama vocês Valoriza o trabalho de vocês Aqui Deus tem dado maná do céu E pão, água Olha o que a palavra falou Nós somos ricos Deus nos provê O nosso Deus é Jeovagirê E tem o que fazer na cozinha da igreja Porque Ele nos provê Nós somos ricos Da graça do Senhor E de tudo aquilo que nos sustenta Então vamos louvar Logo após o pastor Ida Marques Vai estar orando Né? Abençoando essas vidas Que Deus continue dando saúde Evangelista Luiz Carlos Desde o momento que eu falei com ele Ele é o líder ali Do refeitório Toma conta, né? E dá uma assistência geral E quando eu falei com ele Ele se prontificou Pastor Marcos Um dos vices Está aqui Né? Ajudando o tempo todo E todos os demais obreiros Então louva comigo assim Ó, vamos lá Solta aí minha amada Mãe Karine Glória a Deus Vamos continuar assim Até que Cristo volte Mãe Karine 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 Aleluia! 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 Obrigado.